Olha só esse tapete aqui, na verdade não é um tapete, é uma peça inteira de couro, de couro de boi. É isso mesmo, apesar do desenho, apesar da estampa que você está conferindo, olha só, parece pele de jacaré, né? E olha essa aqui, parece uma cobra verde. É porque você sabe que agora está na moda esse negócio de pele de cobra, de couro, né? E nós estamos aqui em Luís e Decorações para falar com a Carol, porque o Geraldo está com uma coleção de peças de couro aqui para você fazer e usar isso na decoração. E ninguém melhor do que a Carol para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Albuquerque. Coisa bonita essas cores aqui, eu que trabalho com moda, eu fico encantado, né? Olha esse tom de, isso aqui é o quê? Um lima? Um amarelo? É, parece um meio amarelo, um meio verde, né? Um tom forte. Eles estão, eles investiram bastante, acho que nas cores, né? Tem bastante opção de couro, que é uma coisa diferente para o couro, né? Que não é aquele tradicional que todo mundo gosta ainda, né? Que é o marrom preto.